Tem poucos pra te apoiar no início de tudo Tem muitos que vão chegar quando os trampos vingar No decorrer da caminhada disse que ia estar junto Olhei pros lado, procurei, você não tava lá De um dia pra cá liguei o foda-se pra tudo Eu de verdade, eu sei que são os que são de fechar Pros borra, bota, que só vem na bota quando o baile toca Prefiro nem comentar, tá? Uns quatro horas atrás, cê lembra, nós brisando lá na praça Papo de futuro era motivo de risada Hoje aplaude meu progresso, saí da estaca zero E vem uma pá de emprego dizendo que acreditava Que história mal contada Ultimamente tô confiando em mais nada Até aquela que dizia que me amava Foi a primeira a correr quando a fama ficou escassa What the fuck you Sai da minha bota, Zé Desgruda do meu pé, faz um favor, esquece que eu existo Colar nas horas boa é fácil, né? Onde cê tava, quantos dias ficavam cada vez mais difíceis? Sai da minha bota, Zé Quer beber do meu copo, isso pra você tá meio difícil Tempo ruim, você meteu o pé Mas fora do fluido, meus sucessos Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo E eu não lembro de ter te visto Segura, cara, 2019 é nosso, hein?